Olá, para você que acompanha a EBC pelas redes sociais, vamos às principais notícias desta sexta-feira, 27 de setembro. A Caixa Econômica Federal começa hoje a liberar os saques de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do FGPS. Tem direitos correntistas do banco nascidos entre maio e agosto. 12 milhões e 300 mil pessoas serão beneficiadas. O governo federal realiza leilão de concessão de trecho de 437 quilômetros das rodovias BR-364 e BR-365, ligando Jatai e Goiás e Uberlândia, Minas Gerais. Vence o leilão quem oferecer o maior desconto na tarifa máxima de pedágio. E no Dia do Turismo, a Agência Brasil publica matéria sobre o setor que emprega mais de 6 milhões de pessoas no país. Segundo o Ministério do Turismo, o segmento já representa 8,1% do produto interno bruto. Continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!